Alô amigos que acompanham nosso trabalho na página diária da Pajé Estamos aqui com uma matéria hoje Aqui ó, o novo hospital Ildebiapinambastos Uma matéria não muito boa, não muito positiva Veja aí como se encontra o hospital, o novo hospital Ildebiapinambastos Depois de 4 meses Estamos entrando no 4º mês, hoje é 5 de abril de 2021 Então uma notícia não animadora O hospital está aqui ó Pode ver aqui parado Não tem nenhum trabalhador hoje, no dia de hoje E o município tem problemas na área da saúde Resolvimos fazer essa matéria hoje Por motivos mais demandas da Secretaria de Saúde Envolvendo a Secretaria de Saúde Uma mãezinha aqui do município de Itapajé Perdeu seu filho Ela com quase 40 semanas Decorrente de demora no atendimento Foi encaminhada ainda para Fortaleza Mas infelizmente Infelizmente a criança veio a nascer Infelizmente sem vida Então é mais uma situação E na noite de ontem o governador Camilo Santana Colocou mais uma semana de lockdown Por quê? Pelos índices altos Da questão ainda do Covid-19 No município de Itapajé Está aqui Um ambiente onde era para ser Uma ajuda, um auxílio Para o atendimento ao Covid-19 Continua de portas fechadas Sem previsão alguma Para ser inaugurado O hospital Sabemos que o hospital E maternidade de João Ferreira Gomes A Fusec Trabalha de forma sobrecarregada Os funcionários trabalham De forma exaustiva Até às vezes Dobram o plantão E aqui poderia ser Uma ajuda Um reforço Então o que a gente vê aqui É uma obra parada Sem ninguém E o município de Itapajé Perde E até mesmo municípios da região Aqui poderiam Estar sendo contemplados Com pessoas sendo atendidas aqui E voltando ainda A vacinação Ao Covid-19 O município de Itapajé Recebeu Quase 800 doses Ainda na sexta-feira santa Eu falei com o prefeito Britinho Quero até agradecer O prefeito Britinho Onde o prefeito Atendeu A nossa ligação E de imediato Pediu Que o secretário de saúde Do município de Itapajé Mandasse informações Quero agradecer O prefeito Britinho Pela atenção Da mesma forma Falamos também Com o prefeito Felipe Uchoa Lá do município de Umirim Quero agradecer também O Felipe Uchoa Que também nos atendeu Ainda na sexta-feira E tinha me engajado Chegaram também Quase 800 doses Dos imunizantes Da mesma forma Quero agradecer A secretária de saúde Lá do município De Iraussuba Ainda na sexta-feira No dia 2 Entrei em contato Com ela também Ela me garantiu Que hoje Segunda-feira Chegaria Uma quantidade X Dos imunizantes A gente vai ficar Aguardando A verdadeira quantidade A quantidade correta Para a gente Divulgar aqui No nosso programa Papo Reto E também Só lembrando Que aqui na secretaria De saúde Do município de Itapajé Não foi falado nada A gente não sabe Quantos imunizantes Vão chegar Aqui no município E a gente fica No aguardo Só lembrando Se a secretária Quiser se manifestar No nosso programa Entre em contato Com o nosso WhatsApp E a gente vai divulgar Essa quantidade De imunizantes Que venham chegar Aqui no município De Itapajé Só lembrando também Que Agora o assunto É infraestrutura O rio São Francisco Esse rio que corta Aqui no município De Itapajé No quarto mês também E nada De manutenção Nada de limpeza Do rio Só lembrando Que o secretário Ficou de dar uma entrevista Para a gente No papo reto E a gente vai ficar No aguardo Também Se ele quiser se manifestar O canal está aberto Para ele falar Sobre essa manutenção O que a gente percebe É que o secretário Está tendo dificuldades Junto à gestão municipal Também na área Da ação social O município Ainda não entregou Sextas básicas Às famílias A Câmara de Vereadores Do município De Itapajé É que O presidente Devolveu 500 mil E vão utilizar 100 mil Para a compra De cestas básicas É o que temos No município De Itapajé Até o dia 5 de março De 2021 E só lembrando Gente O nosso programa É de segunda A sexta-feira Ao meio-dia Com várias informações De Itapajé Em região Também tem O nosso WhatsApp Que vai estar Aqui no nosso feed Vai estar junto A postagem Quiser fazer Alguma denúncia Também algum elogio Dar alguma dica De matéria Vem aqui No nosso WhatsApp E também Não esquece De seguir As nossas redes sociais Nosso Instagram Diário de Itapajé E também O Facebook Diário de Itapajé E veja Todas as informações Todas as matérias Nas nossas redes sociais Em nome Dos nossos patrocinadores Essas pessoas Que nos ajudam A manter A nossa página Na ativa Quero agradecer Os nossos patrocinadores Essas empresas Que são Referência Aqui no município De Itapajé Contabilidades Manuel Motos E oficina Liro do Campo Puro Sabor Salgateria Supermercado De Ayrton Mega Net Frigopesca Forte Farma A entrega mais rápida De Itapajé É na farmácia Forte Farma Casa do produtor Nosso amigo Thompson Também o restaurante Cangalha O melhor ambiente Em Itapajé Também tem Edson e Eliano Moda íntima Em poro calçados E o nosso amigo Vereador Haroldo Mota E também Rodrigo Variedades No Camará